E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora? Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei que ela tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta Só que cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo verdade e você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro, que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, é fácil você confiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é o pior, é porque ele é o pior Confiei com a palavra do fã, porque como ele me sentou duas vezes menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engadilha Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na fila Então vê se escuta que eu atropela com você E louco, claro que você deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto sua chave, de todos os versos você só foi o José Você pega a mochila, tem tira, você se vai discutir, ó Aí, mano, saco! Ou você tá tentado, mano, que hoje eu vou tranquilar, agora acelerando Sabe que ACP, eu sou um trem Então deita no chão pra ver se você acertou um ponte de banho também Então deita no chão pra ver se você é uma fraude Esse cara no track, uma tarefa tão simples assim Enfim, sem salabim, sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim, sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone de verdade Não se esqueça que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fica Você tá vendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro, você fica perdido Você pode tentar brincar Tô vendo inteligente Traz a chave, eu aluguei Apartamento totalmente assim Tu tá vendo, mano, que agora é aqui, ó Tô cantando tipo o meu que, ó Pega o microfone, cê tá foda Quero ver, fazer melhor Vou chegar te batendo no passo a passo Cê falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário que é burro Quando você morrer Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado Que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente tá ligado Que eu envolvido E ó, a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê perde seguido E ó, a cobrança do aluguel É as três da aldeia que cê perde seguido E ó, oi, oi, oi E ó, oi, oi Você também veio de bolão pra te falar Você pegou a força Mas dessa vez mais eu também tenho a mala Cê entendeu? Porque você é fraco nas ideias Essa mochilinha que cê pegou Eu sou muito mais vire aqui na plateia Entendeu? Cara, sem maldade você é fraco Sem maldade você tá cheirando um cal Eu sou muito mais vire aqui no palco Se é mais uma rima Já vim que não vai mandar Então pode ser É melhor mandar mesmo pro mano Pra ver se ele grita pra você Porque você tá uma bosta mamãe Eu sou fabuloso O apolo vai na mochilinha Você é o bobada no gol Cadê você? E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Se fudeu Se fudeu Vai pra fala Vai pra vai Igual a bola Igual a bola É só de um mala Só de um mala Meu mano, sabe que agora eu sou sacai Falou um monte de babu Mas já vi que do neve cai Oh, cê quer falar do cães, meu mano Só que você sabe que você é muito Sabado, improvisado Você fala do cara Não, você é ligado Não, você sabe logo que você vai se amassar Então espera Meu mano Sabe agora que cê vai ficar pegado Só bailando o cães Porque eu sei do Pix pro jurado Ah, 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 ah Vai deixar da cor Você vai deixar Ok, ok Quer ter um tubarão Mas nem se manda Você não navega Mano, você é feira ou não flaca Essas ideias agora Né, te pegue no flaga Porque se aplaude, não passa Só tá tranquilo e calmo, né, em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém A nós sabe Mas nós arrelaça Vamos notar mais as rimas Eles quer curtir o clima E sabe fazer o show Eu te derrubo na chuva de pão Desse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Chegando 100% Eu sou pra mais Eu sei que até por sempre Como você vai ver Mano o namorado Não vai se fudir Vai me deixar no chão É o deitado Tô rimando mais que você Eu tô armado Você é meu alvo E eu tô calmo Então tenha calma Você até falou Que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão Talvez eu faça isso E depois disso Mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito Que vale todas as palmas da tua vida Você tá com essa queda Todo o que é que eu não Vou falar que agora Você vai ficar no chão Porque nunca vai ter como tocar Você tá ligado Eu vou te amassar E eu não preciso abaixar Meu calão É porque você vai ficar no chão Com certeza vocês sabem Que é essa situação Te derro com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Você tá me fazendo como é Eu vou te bater Com certeza não tem como você passar Porque você vai voltar de ré Cadê eu venho pronto com a fé E pronto pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí Que você tá ligado Que o padrão tá te amassando Olha no seu olhar E no momento eu temi Eu já falei pra você Vem calma e respirando Tá bom, sem talento Renovar o contrato e ver se tem talento Mas agora eu tô fazendo um pensamento Só tô falando pra tu repensar o investimento A respeitar o investimento Você tá falando isso Que é coisa de momento Sem se dar um Tiago Querendo me atacar Isso tudo é inveja Para tá no meu lugar No seu lugar No seu playboy Nem se tem o nome dele É que a realidade dói Fiz uma referência Você quer me atacar Você não tem preferência Então se põe no seu lugar Mas você se doendo Isso saiu da sua língua Se não falou o nome Tem coragem Você não tem mais discussão ainda Você não tem mais discussão Você não tem mais discussão Mano, mano, mano Tranquilo, de quebra, te mato Mano, cê sabe, cê é fraco Tenta mostrar o seu flow Nóis bem tranquilo, parceiro Seu jogo acabou, não te mato Cê falou que só mandam tu lara Porque sou amiga Mentira, cê é fraco Se cê conseguisse isso Cê faria isso Mas mano, eu só vejo Você falou, cê chameu, mano Você tá ligado Soltando do caba dentro Então foi falta Falta ou flow Faltou pra te lá E faltou com medo Diz mais logo Tá ligado que você é o crowd Vou chutar o balde Tipo o Marinho O balde é só cara Vai ficar amassado Se eu ficar amassado Igual você Cê tá tirando o meu Na moral Porque eu não consigo retroceder Porque eu tenho Nem pra harmonização facial Mas na volta Tranquilão Me te drama Mas você não Para de meter o loucão Cê vai chutar o balde Bom, cê não vai errar nesse round Porque o balde é terceiro E você já caiu no chão Falta ou coisa a cair no chão, mano Você é triste Eu faço o hit Ó o Magrão apanhando com o beat Tô começando a rima Porque você é da espada sozinho Na língua da rima Eu tomo uma amassada Pro Johnny Que é o seu caminho Me apanhando com o beat Mano, por ele Eu tô trocando ideia Tentando mandar uma rima Melhor do que aquela Toda nova nunca é pé Eu posso apanhar Até lá com o beat Fico tranquilo Que é de coração Mas agora você apanha com o beat Na sequência Essa tua batida É pro Magrão Tá não Mas ok, agora sou eu Mas você sabe Meu mano Que eu dou show Tem flow Acabo com o tipo no gol Quando você não vai Você que agora Meu mano O seu terror já chegou É Magrão Sou cabuloso Sabe que eu não sou horroroso Esqueci de tirar tudo No bloco Caraligão Cê é montrão Choro Eu tô vendo Truta aqui Se tá com medo Você tá ligado Mano Faz parte do enredo Venho no faro E parpígio Pra começar Depois mandou eu Acho que é um arrego Tudo bem Relaxa mano Essa ideia é nova Essa é a prova Você pediu um arrego Mas deixa que eu te carrego Pra cova Fica tranquilo Cê tá ligado Que é Tem uma cainha Eu disponibilizei pra você Uma cova tranquila Meu mano Quentinha Onde você passa O resto da sua vida Agora meu mano É a hora de cortar Você não vai suportar Em cima dessa batida Mano Eu nem sabia Que era bate e volta Mas eu vou bater E você vai voltar Você acabou também De descobrir Eu descobri Que você não vai rimar E também que você vai perder Cê falou que é a cova Quentinha Na verdade mano A cova tá quente Só seu corpo morto aqui Que tá fria Cê entendeu E hoje cante Você entrou numa fria Eu vou falar Falta concordância É mortal Você tá ligado Mano Que isso é normal Agora eu vou te ensinar Na vaquê Que mamando E mostrando Como eu sou letal Aí meu parceiro Eu vou falar pra você Eu sou o cria da rua E mete ser certo Nas palavras Eu preferir ser certo Na postura Certo Desse jeito Agora eu vou te explicar A tática Me afundo ter certa Me afundo ter certa Esse é certo Só na gramática Esse é feito É certo Na postura Hip hop Improvisação Se você for certo Na sua postura Cê não fez mais Que sua obrigação Você tá ligado Mano Que agora A roupa te situa Você mostrou Que hip hop Que hip hop Tá gaguejando Não tá interagindo Eu não fiz mais Que a obrigação E nem sua própria Obrigação Que cê tá cumprindo Agora eu já tô interagindo